A gente abre essa edição falando sobre uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo que revela um aumento no número de médicos no Brasil nos próximos dois anos. O detalhe é que essa realidade não vai mudar muito o cenário da distribuição desses profissionais pelo interior, viu? Filas, muita espera e falta de médicos. Essa é a realidade de grande parte da saúde pública no Brasil, principalmente nas cidades do interior. Mas uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo apontou que o país alcançou o maior número de médicos da história. E essa estatística deve crescer ainda mais nos próximos anos, chegando a meio milhão em 2020, ou seja, um médico para cada 400 brasileiros. Para tentar aumentar a quantidade de médicos no Brasil, o governo federal passou a incentivar a criação de cursos de medicina. Arassatuba, no interior de São Paulo, cidade com menos de 200 mil habitantes, foi uma das escolhidas. Apesar disso, nada indica que a estratégia terá o resultado esperado, já que a pesquisa mostra que oito em cada dez médicos que se formam não pretendem atuar em cidades pequenas ou afastadas dos grandes centros. É o caso da Andréia. Ela está no primeiro ano de medicina em uma faculdade particular aqui de Arassatuba. Ela é de São José da Varginha, cidade mineira, com menos de 4 mil habitantes. Ela não pretende voltar a atuar na terra natal. Eu vou levar em conta os grandes centros que vão poder me oferecer muita prática e eu vou adquirir experiência com isso. Então, pretendo ficar na cidade de São Paulo, então Belo Horizonte, por ser de Minas. O Conselho Regional de Medicina afirma que para tentar mudar esse cenário da desigualdade da distribuição de médicos, é preciso investimento do governo. O próprio Código de Ética Médica, ele diz que é vedado ao médico exercer a sua profissão em locais sem condições. Muitas vezes o salário é até atraente, mas não existe condição de exercer a medicina ali naquele local com um mínimo de dignidade. Isso só vai acabar quando o governo começar a tratar com responsabilidade a saúde da nossa nação. Mas tem aqueles que pensam diferente da maioria. O Wallace quer ser cardiologista e ele acredita que voltar para a cidade dele, no interior do Mato Grosso, será uma oportunidade maior para conseguir uma chance. Tentar ficar o mais próximo da minha cidade, que é ficar lá no Mato Grosso, de preferência na minha própria cidade, ficar perto dos meus pais, da minha família, pelo menos por enquanto esses são os meus planos, porque chegar lá para fazer um diferencial, porque querendo ou não lá vai faltar médico, falta, tem uma carência. Especialistas mesmo não tem, tem um, dois, aí quando se quer um tratamento melhor, todo mundo busca sair de lá, ir para a capital, Cuiabá, e eu quero ir para lá para não precisar sair de lá. Tchau.